Clube Wing, somos magia, vamos brilhar Somos o Clube Wing, sempre unidas para voar Clube Wing, somos magia, vamos brilhar Juntas permanecer, com a magia vencer Com as asas tu voarás muito mais longe Clube Wing, sempre unidas para voar Até ao céu chegar, para lutar e sonhar Com as asas tu voarás muito mais longe As 6 Wings reencontram-se na Terra E com a ajuda dos piratas salvam o Matt de um raptor misterioso O Peter Pan deixou um caleidoscópio ao Matt Que consegue decifrar símbolos misteriosos Mas enquanto as Wings estão a falar com o Matt De repente, ele desaparece diante dos olhos delas Uma flor na neve Para onde foi o Matt? Vamos procurar no perímetro Talvez esteja por perto Não há sinais dele a este Nada a norte Nada a sul Ah, ele desapareceu completamente A fiquete de fala E aí Esse é meio Ah Tchau Ah E aí Ah O que foi o Matt E aí Aqui Até a próxima É E aí É O que foi o Matt O que é que eu fiz? Será este o mundo dos sonhos? Não queria... Os... Os teus olhos O teu cabelo Será que és mesmo tu? Oh! Quem és tu? Alguém que viu a tua cara nas estrelas Tem andado à tua procura toda a minha vida Não consegues ver agora Mas quando procurei pelo universo inteiro Foi a tua cara que vi Também me pareces familiar Como se já te tivesse conhecido Como se tivesse estado nos meus sonhos Mas não vim preparado O que queres dizer? A tua magnífica beleza merece um presente De igual nobreza Eu vou sair E não irei descansar Enquanto não encontrar a flor mais bonita do mundo Para te oferecer E nas suas pétalas Poderás ver o que significas para mim A flor mais bonita A flor mais bonita do mundo Ele viu a minha cara nas estrelas Não 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 Isto não é bom Eu sou a rainha Não posso deixar que a minha fraqueza prevaleça Está na hora de criar a Stoney Muito bem, Flora Usaste a natureza para destruir as minhas criaturas Mas agora o feitiço vai virar-se contra o feiticeiro A todos os que não tiveram vida Unam-se Tomem a essência da natureza E tornem-se Nandamasis dela Vai e destrói a flora Ah, és perfeita Ele tem esta altura Cabelo castanho Não passa despercebido Ele está sempre a falar O Matt não está na terra do nunca Não consigo senti-lo E também não se acanha Quando é para dizer quão fantástico ele é Ou que as ideias dele são Grandes Muito grandes Então esse Matt Acham que ele é o tal que pode salvar o mundo dos sonhos? Sim, achamos Ele é que vai conseguir com que a rainha volte a ser a sininho? Eu sinto que há uma parte do Matt que ainda não se revelou Tal como esta flor Parte dele é boa e sensível Mas a outra parte é egoísta e infantil Só temos de olhar com mais atenção Bem, temos de o encontrar para termos a certeza Posso usar a impressão de voz do Matt para o encontrar? Tenho uma ideia Vou encontrar a flor mais bonita do mundo para demonstrar o meu amor Vou começar a ouvir em círculos cada vez maior Até encontrar a mesma voz Como ele fala alto e sem parar? Deve ser fácil A não ser que ele não estende em Paris Nesse caso pode demorar muito tempo Eu posso fazer uma pesquisa em todas as câmaras do mundo para encontrar a cara dele Deve haver trilhões de câmaras Esperem Ele disse que estava à procura de uma flor Pois é Então deixem-me falar com a natureza Deve ser a maneira mais rápida Temos de encontrar esta pessoa Podem divulgar um alerta a todas as plantas? Todas as plantas vão procurar o Matt Assim que o encontrarem Vou viajar pelo sistema de raízes da Terra Para chegar ao sítio onde ele está Levem-me até ao Matt Obrigada pela vossa ajuda Há árvores e plantas Parece preocupada, minha rainha Deixa-me em paz imediatamente Espelho de sombras Encontra aquele que conheci na floresta Como é possível? O meu espelho não o consegue ver Terá algum tipo de magia que consegue bloquear a minha? Deve ser um inimigo enviado para me enfraquecer É melhor destruí-lo Terá algum tipo de magia que consegue bloquear a minha? Tenho uma ideia Uma grande ideia Muito bem Toma-lá visto Outra vez tu? Afasta-te! Matt! Tu estás bem? Oh Flora, sim! Acho que estou bem Aquele tipo voltou Desapareceu A última coisa que me lembro é de ter tido uma grande ideia, mas... Ah, vou ficar com isto Talvez me ajude a descobrir quem é o tipo que está sempre a atacar-me Bem, obrigado por me salvares Vou só buscar a flor e pôr-me já a caminho Espera, Matt! Eu sei exatamente como concretizar os meus sonhos Mas é demasiado perigoso ir-se para o mundo dos sonhos sozinho Este raptor é a prova disso O destino chama por mim, Flora O destino é uma grande ideia E comigo é só... Grandes ideias Eu sei Encontramos finalmente, Flora O que está a acontecer? Ela está a matar tudo o que está aqui Para! Quem és tu? O que estás a fazer? Ajuda... Não... Não consigo... Matt! Não consigo... Não consigo... Comunicar com a natureza Aqui já não há natureza Aqui já nada tem vida E em breve, tu também não! Ah! 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 Não tens hipóteses contra mim Ah! Matt! Tens de acordar! Usa a tua magia para quebrar o feitiço dela! Ah! 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 Concentra-te nos teus sentimentos! Pensem na rapariga das estrelas! Ah! 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 Matt! Pensa no que sentes quando olhas para a cara dela! Estás acabada! Agora! Ha! Ah! 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 Acorda, Matt! Sente a tua energia vital! Ah! Matt! Conseguiste! Eu... Eu... Eu consegui mesmo! Eu consegui mesmo! Sozinho! Afasta-te da flora! Ah! Foge agora! Enquanto podes! Natureza! Vem! Ajuda-nos! Bater em pedra! Bater em pedra! Má ideia! Uma grande ideia! Mas... Má! Ah! Chega! Ah! 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 Cuidado! Agora é o vosso fim! A natureza respondeu ao meu pedido! O quê? Oh! Sentas-te como um pássaro numa gaiola, Flora? Então e tu? A tua preciosa natureza não te vai salvar desta vez! A natureza está viva! Tu não consegues destruí-la! A vida é mais forte que qualquer coisa! Ah! 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 Foi derrotada? É tal como a aura sem vida que tentou espalhar Aqui está a tua flor perfeita É maravilhosa Mas se a apanhar, daqui a um dia ou dois vai estar tão morta como estaria se aquela criatura tivesse ganho É verdade A flor devia continuar viva e bela Ajudaste-me a salvar este mundo e a trazer a natureza de volta E se não tivéssemos conseguido... Então a flor não estaria viva agora E a pessoa que amas e o mundo dos sonhos Se não salvares o mundo dela... Vai murchar tal como a flor Vou ajudar-te e as tuas amigas a salvar o mundo dela Só depois disso é que voltei com ela Fico feliz por te ouvir dizer isso, Matt Bem-vindo à equipa Winx A minha Nemesis desapareceu e o Matt juntou-se a nós Ah, que ótimas notícias, Flora Vim-nos em breve A Flora vem a caminho com o Matt Missão cumprida Que bom Talvez partilhe uma das suas grandes ideias connosco Teste, teste Um, dois, três, teste Tecna, podes aumentar um pouco o baixo, por favor? Aqui vai mais baixo Perfeito, obrigada Vem-nos festejar Até ao pôr do sol a desfilar Então vem Hoje há diversão Então vem Dá-me a tua mão Vem brincar ao sol Sim, com emoção Vem Hoje há diversão Então vem Hoje há diversão Então vem Dá-me a tua mão Vem brincar ao sol Sim, com emoção Vem Hoje há diversão As linhas são tão fantásticas O teste só é o máximo Não se fiei muito nisso Olá, pessoal Obrigada pela vossa presença Vamos começar o concerto dentro de momentos Cabos e fios seguros O palco está agora de acordo com todos os regulamentos de segurança Esperem por mim Nós vamos já começar Olá, Matt Bem-vindo de volta É bom estar de volta Olá, Paris Adoramos estar aqui convosco Espero que estejam prontas para arrasar Porque nós estamos E tudo preparar para o palco levar O espetáculo começa aqui E com muita energia Liberta a energia Boa, haha Incrível Que vivo dentro de ti Ouvi a tua voz A chamei E nós Porque nada Nos vai parar Agora Sei quem sou e sei ferro Os meus sonhos Vocês, meninas, arrasaram! Ainda temos alguns minutos antes de voltarmos ao palco Ainda bem Então, conta-nos, Matt Porquê que decidiste ajudar-nos a salvar o mundo dos sonhos? Ai, xa, quer dizer? Bem-vindo ao grupo Estamos felizes por te ter aqui Eu quis dizer o que perguntei Ah... Não me importo Compreendo que estejas completamente desconfiada Fui muito egoísta, mas... Deixa-me explicar Olhem para ali! Está a arder! O fogo está a lastrar-se! Temos de fazer alguma coisa Calma! Eu trato disto O que quer que seja Que vais fazer Não molhas Está resolvido! Ora bem Bom trabalho, Aisha! Já não há fogo Mas também já não resta quase nada do nosso sistema elétrico Olá, pessoal! Desculpem, mas... Desculpem, malta! Mas, por favor, tenham paciência Enquanto tentamos resolver estas dificuldades técnicas O sistema de som entrou em curto-circuito Eu gravei tudo Ah... 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 O que deres dizer? Gravaste tudo! Ah... Venomia! Olhem para ali! Está a arder! Ah... Ah... Vou lançar o feitiço de reparação Não... É melhor cancelar o resto do concerto Não podemos cancelar! O nosso público está a contar connosco! Olá, público! Estamos quase! Se quem sabotou o concerto trabalha para a rainha Então vai tentar outra vez Pois é! E não queremos defrontá-lo aqui! Pena que as pessoas da Terra ainda não estejam prontas para aceitar fadas Vemo-nos em breve, público! Se puder ajudar, é só dizer Avisa-nos só quando tiveres uma grande ideia! Ah! 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 O que... Ah! Este é o mágico mundo das tuas links Venho ver magia junto a de nós Nunca estarás só a carro à minha mão Ouve o teu coração Este é o mágico mundo das fadas links Estaremos juntas até ao fim Poderosas, cintilantes Somos as mágicas links Chegados, cintilantes Ouve o teu coração Ouve o teu coração Que é 虚